Oi pessoal, tudo bem? Aqui a gente veio fazer um Get Ready For Us que é um se arrume com a gente se arrume conosco, a gente fala e se maquia ao mesmo tempo, fez uma maquiagem super simples que as gringas estão usando bastante, que é uma maquiagem natural que ao mesmo tempo é super caprichada no iluminado, na boca e a Bianca também ensinou como fazer sardinhas que a gente é irmã, só que a única coisa da Genético que não veio foi as sardinhas que eu queria ir muito se vocês já gostaram do nosso look dê um curtir aqui pra mim, me ajuda muitíssimo na divulgação, com o pincel bem chafradinho, a gente vai começar a minha sobrancelha eu faço com aquele risquinho aqui, vou puxando assim, tá tranquilo é, eu gosto de marcar bem aqui abaixo e também onde ela arca mas sem muito produto, porque eu acho que a sobrancelha é só um detalhe, a base que a gente vai passar, essa daqui da Eudora que ela é Skin Perfection a nossa cor é a Beige 2 eu não gosto sempre de passar na mão assim eu não como você faz, eu faço assim ai cada um com essas maneiras tem eu fico assim até eu vejo base aqui, eu fico me esfregando esse daqui da MAC que é o NW20, o Estúdio Fix peça assim com batidinhas e aqui que eu acho que é uma região as regiões mais oleosas do rosto que é a região o que? eu não gosto de tacar pó no rosto que eu acho que fica com uma carinha meio de bolo assim, eu não gosto muito não gosto de bolo principalmente porque vai pra lhe bem na região T, na testa na testa nem tanto agora porque eu tô de franjinha é, a minha é bem aqui fazendo aqui o contorno do rosto enquanto ela faz o contorno do nariz daí fica mais fácil então, eu faço bem exagerado na verdade pra sair ou pra tirar foto eu gosto de pegar uma sombrinha assim mas não muito exagerado aí eu vou fazendo eu vou espumando bem em volta assim pra formar essa bolinha que é como se fosse uma sombrinha pro nariz ficar bem arrebitadinho assim quando a gente vai pra balada pode exagerar um pouquinho a maioria das meninas até a bruma elas fazem o contorno sempre assim, né? que? marcado? não? não, tô falando do desenho assim, no nariz ah tá sempre assim eu vejo nunca vi uma menina fazer igual a mim que eu sou única exclusiva eu faço porque você aprendeu comigo, né? tinha que ser tudo meu nariz, vocês já sabem como eu gosto eu gosto de caprichar aqui embaixo pra dar uma alebitante e sem muito produto no pincel pra não ficar tão marcado eu faço bem aqui assim, ó desfaz bastante bem explicativo isso eu passava só pó e não existia esse negócio de contorno, né? aí eu não usava franjinha daí eu ficava com o cabelo assim com pó na cara inteira aquela cara pálida batom vermelho e um super cílio assim toda turbidada o blush que eu vou passar o Harmony da MAC e quando eu passo assim, ó passei eu puxo um pouquinho só pras têmporas assim, nada demais pra dar mais fumado oi? isso dá diferença? dá puxa não dá que nem o machador aqui, peraí o pouquinho do blush aqui embaixo eu não sei porquê mas eu acho que quando você pega aquele nariz vermelho de gripe eu acho bonitinho eu tô meio de saúde parece que eu passo aqui saúde e gripe agora a Binha que vai ficar com vocês, tá gente? que eu vou no banheiro com licença agora eu vou assumir eu vou dançar agora o tutorial com um ser especial vamos passar um volante no YouTube Bruna é boba ela não passa o corretivo ela esqueceu porque eu vou fazer coisa agora eu vou passar o corretivo na região T Bruna, você esqueceu de passar o corretivo? eu esqueci o mesmo é que eu tô sem goleiras ultimamente não vou precisar então passo bem aqui na região T e como é pra evidenciar bastante o contorno e dar aquela reputadinha no nariz eu faço assim só uma bolinha aqui e uma reta aqui eu gosto de passar muito aqui embaixo eu faço bem pouquinho na verdade não tem aquele esquema que é assim porque aqui a partir daqui eu acho que não dá muita diferença tem razão né? não, mas depende de fotografia e filmagem dá ah, legal eu pedi o Denny ah, eu pedi o Denny quem disse Berenice? muito bom quem disse Berenice? Berenice nossa e depois eu passei o pó o ex mas eu gosto de passar o... o que? ó, a Brenna é com o ex que você passa o bronzer esse é o iluminador querida ele tá limpinho a risada da nossa irmã do meio não é normal, gente desculpa é, desculpa não é, querida desculpa eu não tenho esses tincéis eu gosto de fazer assim também então nós vamos aplicar o iluminador com o tom de bronzer né? porque nossa irmã já usou esse pincel pra bronzer nossa limpadinha aqui só na minha região central como a minhaca fez com o corretivo aqui e também bastante iluminador na pontinha do meu nariz pra ficar com aquele ar de ar também de pouquinho pincel mesmo eu só gosto de passar aqui na ponta do nariz eu gosto com o dedo mesmo ah, é? é um truque pra ficar mais evidenciado ainda bem mais verdade tem razão arco do cupido que eu amo aqui, ó isso, é verdade tá o iluminador é bem aqui, ó ah, também gosto assim ele fica bem bonito pra foto e pra noite de dia você não percebe muito só que um pouquinho de dia tá ótimo ah, é coisa da cara da riqueza, gente iluminador é vida da cara de rica se vocês ainda não conhecem o canal da Bianca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mas eu vou deixar aqui no izinho um vídeo especial que ela fez no iluminador é um arco-íris coisa mais linda, gente ela me deu uma miniatura fofinha meio bosta eu dei um pra ela eu dei um pra ela também nossa, a Brenda é brincadeirinha ela nunca usou no papel que é o iluminador que eu ganhei da minha amiga Manu beijo, amiga se ilumina toda a vida ah, caiu tudo amiga vamos usar o que tá na mesa pra quem quer saber ele é da Make B pó iluminador ele é bem dourado só aqui só nos tempos nossa, gente ele é incrível vocês não têm ideia mas parece pra balada mesmo e eu vou exagerar nesse que eu gosto tá bonita tá bonita gente, sério vou até chegar mais perto pra vocês verem esse iluminador olha o que que é isso gente, não é coisa de outro mundo é de outro mundo conforme baque a luz e todo mundo vê nossa 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 que nem a nossa irmã ela é uma fada ela é uma fada ela brilha desculpa se a gente se deixou meio cega eu passei por toda minha pálpebra é um primer e agora eu vou voltar com o pó compacto mesmo e passar por toda minha pálpebra e também aqui eu tire a sobrancelha pra dar uma iluminada minha casa é que eu morrer hoje eu vou amarrar vou tirar a manhã porque eu só vou sair então tá, querida parece um ursinho eu pareço uma roupa do deserto a intenção é evidenciar mais a pele a gente vai passar um tom assim de marrom bem clarinho a Bru vai passar mais clarinho que esse só no côncavo pra dar uma confundidade um charminho ali no cantinho a minha cor é a soft brown da MAC é da Bianca é da Vult a cor MA02 assim ó movimentos de vai e vem mas tipo com um pouquinho produto no pincel não muito no mesmo desenho do delineado só que não tão gatinho assim ó eu gosto pra passar o delineado em cima e ficar bonito ó eu não fiquei muito satisfeita com esse resultado mas eu vou querer um pouquinho dessa sua sombra aí babias assim ó só vou marcar o côncavo pra dar aquele ar de olho mais é um detalhe assim e na verdade as meninas fazem com pedrinha de brilho mesmo mas como a gente não tem pedrinha de brilho a gente faz com iluminador você pega a cola de cílio você coloca bem aqui ó faz só dois pinguinhos aí você vem com o iluminador mais iluminado que se tiver passa bem ali onde você aplicou a cola isso vai fazer com que o seu olhar fique mais pilotizante e as pessoas separem mais no teu olho uau Bianca como assim como assim a Bica ela já tem um delineador natural que é dela ela nasceu delineada agora a gente vai passar o delineador a Bica ela pegou a caneta delineadora dela que é da Givenchy da Givenchy ai que chique querida sabe o que eu faço quando tá acabando eu tive um espremo na mão assim pra pegar o produto aproveita que eu vejo Jube ai eu estou no fundo esse aqui na verdade eu gosto desses aqui em canetinha porque eles são acreditam muito eles já tem um desenho assim ó bem fininho tá aqui ó puxar aí eu puxo aqui e vou puxar e vai em sentido ao final da sobrancelha eu não gosto de fazer muito largo só quando eu começo a errar 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 mas eu gosto sempre de passar bem entre os cílios eu tenho sadinhas não sei se dá pra ver no vídeo acho que não dá pra ver também eu sempre cubro muito ela por causa da base consequentemente e eu não gosto eu gosto de deixar ela desaparecendo pego só algumas assim que são as que eu mais gosto e evidencio com lápis eu faço essa e duas pequenininhas e uma que eu tenho aqui na boca a genética não prevaleceu pra mim então ela vai fazer sardinhas em mim então vocês prestem muita atenção como a Bianca tem mais noção porque ela tem sardinhas ela sabe onde tem mais então eu acho que você é a pessoa perfeita pra fazer sardinhas engraçado nossa tem muitos no Marisa tipo muito Bianca adorei vou sair assim hoje mas tipo isso faz assim ó passar o delineador brilhoso pra dar um tchan na maquiagem só no cantinho vou passar dourado é por causa do iluminador dourado passar bem no canto acima do delineado só soltando os brilhinhos sem muito e aqui também aqui abaixo eu acho que o iluminador parece sobrancelhas mas eu vou passar bem aqui nesse mentinho ótimo perfeito pra fazer isso e iluminador em cima é esse que dá muito assim abre muito olhar você pega gente atenção hoje a brilhar que sonho gente amei sério ele é o Etcetera da MAC eu vou passar ele um milímetro só pra fora da boca pra dar aquele ar de boca mais cargona ser suado depois que eu passei o ápice pra boca eu vou passar também esse batom aqui que ele é líquido e ele é da Adbalm ou Carmin vou passar bem pouquinho só então eu vou ensinar um truque pras meninas que assim como eu não gostam tanto de passar batom eu passo esse batom 24 horas ele custa eu acho que no máximo 2 reais você compra ele em qualquer lojinho de 1,99 é aquele bem vagabundo mesmo que a sua avó usava sua mãe deve saber o que é botão 24 horas eu passo ele ele fica com a boca bem escura aí eu espalho ele pra também a boca e como ele é 24 horas falam que né você vai passar ele vai ficar nessa cor 24 horas mas é mentira porque é um batom vagabundo de 1,99 então você limpa a sua boca tom natural assim ó tem uma boca rosinha naturalmente mas na verdade é só um truquezinho ele é muito bom esse batom gente é o tilt da MAC é lindo olha aí não consigo passar ele tipo muito eu passo dando batidinhas porque a cor dele é bem a cor que eu gosto vou passar o lápis marronzinho abaixo dos meus cílios inferiores esse daqui é o mesmo que a gente fez nas pintinhas no rosto que é o da Convel passa bem rente só pra aumentar mais ainda o olhar mas o mais fácil ainda quando você tem uma amiga tua que tá se maquiando junto é pedir pra ela botar os cílios pra você passar bastante nos cílios inferiores e assim que você acaba passar nos cílios superiores olha e caprichar eu amo eu não entendo tem muita maquiadora que eu vejo no youtube e vídeo que não passa nos cílios inferiores sério me dá muita agonia eu amo eu amo rímel nos cílios superiores tem gente que eu não sei se vocês gostaram do resultado do vídeo da participação da Bips dá um gostei aqui pra mim me ajuda muito na divulgação se inscreve aqui no canal compartilha com seus amigos um grande beijo até o próximo vídeo tchau